Ha ha ha! Meu torcedor brasileiro preferido Meus palmeirenses preferidos Que esse vídeo é do Palmeiras Nada impede que Os outros torcidas também o vejam Mas o que eu quero falar aqui Começar esse vídeo, tiro até a introdução Agora porque O Yuri Alberto diz o seguinte Disse, em uma entrevista dele Lá, eles empataram com o Internacional, né? O Corinthians Estava indo bem e aí Tomou o empate porque recuou Essa que é a verdade, e a galera desceu o cacete No Vitor Pereira Mas o Yuri Alberto falou o seguinte Abre aspas Tenho expectativa Volta Tenho bastante expectativa Que a gente chega no Palmeiras Escapou uma vitória Fecha aspas Jogadores do Palmeiras Olha só o Yuri Alberto Falando que vai chegar em vocês Vocês vão deixar? Não vão deixar, né Palmeiras? Não vão deixar, né Veiga? Rony Dudu Não vão deixar Danilo Gomes Everton Pelo amor de Deus O cara já está falando que vai chegar no Palmeiras Já estão dando vocês como Perdedores Sem vocês não vão deixar Eu tenho certeza que não Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Dá um like Compartilha Peço para quem goste de compartilhar Também se inscrever Daquele like Compartilhar Se quiser ajudar o canal Tem o pix aí na tela E também na descrição do vídeo Ou se não Através do Valeu Demais Do Youtube Que é esse coração com cifrão O qual eu deixo a foto do lado Para você Identificar melhor Você clica lá Tem várias opções de ajuda E desde já Agradecendo a todos Que tem me ajudado Muito obrigado Voltando a falar de Palmeiras Palmeiras iniciou O segundo semestre De 2022 Com superávit acumulado Em 37,4 milhões De reais No ano De acordo Com os balancetes Do clube Os números foram Impulsionados Pelo mês de junho Que foram registrados 87,8 milhões Em vendas De atleta E essa quantia Referente a venda Do Verón Para o Porto Borja Para o River Plate E Gabriel Jesus Para o Arsenal Porque o Palmeiras Tinha 5% Do Gabriel Jesus Ainda E aí Mais 2,09 Por conta do mecanismo De solidariedade Como clube formador Então Calando a boca De um monte de gente Aí O Palmeiras está quebrado Porque o Palmeiras Vai cruzeirar Porque não vai ficar azul Que nem o Cruzeiro não Essa camisa aqui Foi uma comemorativa Que teve Um monte de time Fez camisa azul Eu não lembro o que era Esse era novembro azul Alguma coisa assim Então O Palmeiras Está aí Meio que calando a boca Da galera Diante disto O mês de julho Bateu o recorde De receita 138,33 milhões De reais Teve um superávit De 68 reais Milhões 68 milhões E reverteu O déficit apresentado No primeiro semestre Que era Um pouquinho de 30 milhões Dinheiro de pinga 30 milhões Para o Palmeiras Para a Leila Pereira Dinheiro de pinga Ah Mas você fica apostando No mecena No mecena Que ela era presidente do clube Não é mecena Ela emprestou dinheiro E vai pegar o dinheiro De volta É óbvio Isso não quer dizer Que vai quebrar o clube Então o Palmeiras De parabéns Apresentando ótimas receitas E falta apresentar Os títulos agora Porque essa receita Também foi sem contratação Contratação fraca Precisamos contratar Um pouco mais E o que ajudou Também São as receitas Do avante E a arrecadação De jogos Porque o Palmeiras Tem lotado Quase todos os seus jogos E ficou acima Do orçamento 25,8 milhões De reais Com o sócio Torcedor Né E 35,2 com bilheteria Estava projetado 19 só de bilheteria E 18 de sócio Torcedor Ó Parabéns Verdão A gente fica feliz E queremos Jogador Dona Leila Falando em Queremos jogador Nós queremos também Desfazer de algum Né E um deles Que vamos ter oportunidade Talvez Pelo que a gente Está noticiando aqui Somosfanaticos.fans Que é um site Que traz essa notícia A tendência É que Jorge Deixe o clube Ao fim da temporada O E-Gol Noticia Que o empresário De Jorge Eduardo Uram Foi procurado Por dois clubes Da Série A Botafogo e Inter Manda embora Manda embora O Jorge tem um salário De quase um milhão Por mês Não está jogando nada Aliás Nunca rendeu nada Para o Palmeiras Esse jogador Não corre Sei lá Tão que não dá certo No Palmeiras Vai correr em outro time Dura que daí Vai para o time E joga Mas está bom Para nós não está servindo Que vai servir para outro Então Ou venda para fora do Brasil Mas cara A oportunidade dessa Do Botafogo Ou do Inter levar O Jorge visa retomar Um bom nível Que atingiu no início Da sua carreira Revelado pelo Flamengo Logo se destacou Como um dos principais Nomes da posição Lateral esquerdo Sendo rapidamente vendido O futebol europeu Foi Passou pelo Mônaco Porto e Basel Mas em nenhum deles Atingiu o nível Que era esperado Foi emprestado Para o Santos Conseguiu desempenhar Bom futebol Foi até convocado Para a seleção Só que aí Veio para o Palmeiras Machucado Operado O Palmeiras ficou um tempão Esperando a recuperação dele E não conseguiu jogar Então é melhor Que vai embora mesmo Muito obrigado Tentou Mas não deu Palmeiras não deu Vamos torcer aí Para que dê tudo certo Essa negociação E o grande assunto Do Palmeiras Uma das grandes polêmicas É o Hendrick O Abel Ferreira Não quer Trazer um moleque Para jogar no titular E a galera Está criticando já Bastante Abel Ferreira Por essa Teimosia dele Diria-se isso Então A galera já está pedindo Inclusive O Hendrick Para jogar Nesta terça-feira Na Libertadores Vai que o cara desencanta Porque Vamos falar a verdade O Navarro Não vingou Flaco Lopes Também está fraco O Merentiel Fez um gol Agora Mas não se sabe Se realmente Vai ter continuidade Porque o Flaco Tinha feito um gol Também Então a gente não sabe Como é que vai ser Esses três jogadores E por que Que não coloca o Hendrick Então Dá um teste com o moleque Ah Mas vai botar No jogo decisivo Na Libertadores Conversa com ele Vai que o moleque Quer jogar O moleque está com vontade Quer jogar bola Tem paixão Para o futebol Ele sempre fala isso Você vê que ele gosta Ele tem amor Tem paixão Para o futebol E com certeza Vai jogar E pode se dar muito bem Ele é bom Já é grandão Já tem porte físico Eu não entendo Que esse negócio Eu quando tinha 15 anos Jogava no meio Dos marmanjos Jogava normal Não dá para entender Ah mas é profissional É diferente Não sei Se é diferente ou não Gosto de saber Sei lá Põe lá O Roque Esse moleque Que está no Atlético Paranaense O Victor Roque Tem 17 anos Está jogando para caramba Por que no Palmeiras Não pode Não dá para entender Você pega aí O Flaco Lopes Tem quantos anos 21 Quanto jogador Do Palmeiras De 21 anos Tinha na base No Sub-20 Que fez 21 anos Que em vez de vir para o Palmeiras Ah não é muito novo Vamos dar rodagem Para ele Manda embora Não dá para entender Daí vai lá E se contrata Flaco Lopes E Merenteão Com a mesma idade Não entendo Sinceramente Não entendo Eu acho que deveria sim Dar uma chance para o Endres Beleza Então o Libertadores É pesado Não coloca agora Mas começa a colocar no Brasileirão Contra o Juventude Por exemplo Põe moleque Para jogar contra o Juventude No sábado Por que não Entendeu Eu acho que tem que fazer isso sim Palmeiras Vamos lá Seu Abel Dá uma chance para o moleque Segundo a reportagem Do All Sport Aqui De acordo com as fontes Do clube Ouvidas pelo All Sport E avaliação Do trabalho De Abel Ferreira Desde novembro de 2020 A possibilidade De Endres Ser relacionado Justamente Para o jogo Mais importante do ano É muito Baixa Eita Além de Flaco Lopes Titular em Curitiba Palmeiras Ainda conta com Rafael Navarro E Merentiel Para a posição de centroavante Reserva Isso sem mencionar No indiscutível Rony Merentiel Inclusive Fez boa partida Em seu primeiro gol No Alve Verde No empate de 2x2 Contra o Red Bull Bragantino Fez boa partida Fez o gol Boa partida Eu já não vi Boa partida Assistência Entrar Não vi Eu vi o gol Isso não quer dizer Que o cara Fez uma boa partida O Gabigol Também fez o gol Contra o Ceará Mas também Não fez aquela Boa partida É diferente Então eu acho Que deveria Tentar colocar Esse moleque aí Sei lá É assim Há no clube ainda A máxima Que o jogador Fora de série Se impõe Foi assim Foi assim que Danilo Por exemplo Recém chegado Sub-20 Desbancou Felipe Melo E se manteve Titular Na temporada 2021 Mesmo com o volante Se recuperando De problemas físicos E tem E se tem Algo que Hendrick Já deixou claro É tratar De um jogador Fora do comum É isso aí Vamos tentar Vamos fazer campanha Hendrick Titular Eu já fiquei sabendo Que ele já treinou Com os titulares Quem sabe Já é um Um momento Um encaixe Vamos aguardar Ele participou Do treino Deste domingo Com os atletas Do time principal Uma dessa Beleza? No mais tudo tranquilo? Até mais Tchau